Eu sou o Cleber Caramelo e vou entrevistar a atleta Nicole, bicampeã brasiliense de culturismo. Ela ganhou 2012 e 2013 para a revista Muscular Develop. Nicole, eu assisti você no Brasileiro e ontem assisti você aqui no Brasileiro também. E sem dúvida alguma, não estou desmerecendo nenhuma atleta. Eu achei que você teve um desempenho fantástico e teve até uma leve melhora do Brasileiro para cá, onde você de primeiro para segundo lugar não faria muita diferença. Quero saber como é que foi a sua preparação. Essa preparação foi difícil. Não vou mentir não que essa foi muito mais ralada, foi muito mais suada do que a do ano passado. Eu perdi aí uns 7 quilos. Mas foi assim, uns 7 quilos mal ganhos, eu diria. E agora é manter um off limpo que eu aprendi, né? E aí preparar para competições futuras. Eu até tinha falado que pararia, não, vou para o Brasileiro, vou finalizar aí, que é bom que a gente termine uma coisa que a gente começa. Mas acho que eu não dei de ideia. Gostei do negócio? É? Gostei, de verdade. Bom, então eu vou perguntar, qual é a sua próxima competição? Você deve ir para onde? Madri? Ou você vai para a Expo Nutrition de São Paulo? Ou você já planejou isso? Ou não pensou nisso ainda? Vem aqui só para assistir a segunda parte do campeonato? Então, na verdade, com a classificação do Brasileiro, a gente acabou ganhando a oportunidade de ir para o Mundial ou para o Sul-Americano, como primeiro passo antes de ir para o Arnold, porque agora parece que não pode ir direto. Certo. E aí eu andei pensando muito no Sul-Americano, porque é mais próximo, então para você só manter a dieta, manter o corpo, Bolívia. Bolívia. Isso, já é mais fácil. Mais fácil assim, você já está no ritmo, entendeu? E aí, quem sabe a gente não dá uma passeadinha ali em São Paulo, na Expo Nutrition de Novembro, né? Vamos pensar, se a gente continuar conseguindo manter, por que não? Isso. Então eu vou perguntar para você uma última coisa, você quer agradecer a quem? Pela sua preparação, porque eu sei que mesmo numa categoria biquíni, a muscularidade não é o alvo. Tem dieta, tem mau humor, eu acho que você tem alguém para agradecer nessa jogada toda? Eu tenho demais, eu queria agradecer primeiramente, é meio clichê, adeus de verdade, porque a minha fé me segurou várias vezes, principalmente a minha mãe, que assim, com a boa vontade dela, porque ela, mãe, às vezes, não entende muito do assunto, né? Mas com a boa vontade dela, foi fantástico, ela foi no Brasileiro comigo sozinha, ficou lá, desde as quatro horas da tarde, até a meia-noite, que foi quando a gente saiu de lá na plateia, torcendo, feliz. E assim, a Academia Vizinhança, que tem me apoiado desde o ano passado, e isso para mim, cara, é uma mão na roda. E todos os meus amigos que me ajudaram, um aqui, outro ali, um deu um tênis que não usava mais do que eu estava sem, o outro me ajudou, é verdade, parece não, mas eu realmente, essa preparação foi mais difícil. E assim, noites cansadas, e a galera, só de mandar as energias boas e positivas, eu acredito muito na lei da atração, então, para mim, foi maravilhoso, foi fantástico, porque a minha parte, eu tenho certeza que eu fiz. E eu durmo com a cabeça tranquila por causa disso. Aqui é Cleber Caramelo, entrevistei a campeã biquíni 2013, aqui de Brasília, Nicole, para a revista muscular Develop Brasil.